Hoje eu resolvi pintar o meu mouse e eu quase não acreditei no resultado. Eu já tava enjoado no meu HyperX nessa cor preta. Então eu comprei as três tintas mais baratas que eu encontrei, desmontei o meu mouse, coquei a fita crepe e dei uma leve linchada nas peças. E prendi eles em lápis e canetas que eu tinha aqui. Aí eu passei uma camada de primer, passei outra camada de tinta azul e finalizei passando verniz. Deixei secar por aproximadamente 24 horas, tirei a fita crepe, montei meu mouse e ele ficou assim. Bem, não sei vocês, mas eu curti demais o resultado e eu só gastei R$45 pra fazer essa modificação. Então, valeu muita pena.